GGM Granitos e Mármores tem forma de pagamento, tem ponta de estoque, tem tudo pra você a preços incríveis nacionais importados. Olha, o maior estoque de São Paulo, o que não vai ser anunciado tem 10% de desconto, 5 vezes pra pagar e ponta de estoque estamos queimando abaixo do custo. Mármore Italiano. Mármore Italiano Carrara, medida 30 por 15, é corte de aproveitamento por apenas 59 reais no metro quadrado em 5 vezes. Arrebentou. Rua Pedro Bueno, 817, telefone 5031 5721 GGM.